Epa! Vamos, vamos, vamos! Ela decolou daqui, pousou em outro lugar Não disse pra onde iria, nem se iria voltar Mudou meu plano de voo, aquele lindo avião Aterrenço em outra cama, que fez chancar meu coração Avião, aviãozinho, traga de volta o meu lobezinho Avião, aviãozinho, traga voando o meu beijinho Avião, aviãozinho, traga de volta o meu lobezinho Avião, aviãozinho, traga voando o meu beijinho Avião, aviãozinho, traga de volta o meu lobezinho Ela decolou daqui, pousou em outro lugar Não disse pra onde ia, nem se ia voltar Mudou meu plano de voo, aquele lindo avião Aterreço em outra cama, que fez chancar o meu coração Avião, aviãozinho, traga de volta o meu lábizinho Avião, aviãozinho, traga voando o meu benzinho Avião, aviãozinho, traga de volta o meu lábizinho Avião, aviãozinho, traga voando o meu benzinho